Dor. Sofia Ribeiro está de luto pela dopa-tudo, uma noite de insónias daquelas. Sofia Ribeiro passou uma noite má devido à morte do cão-tai. Sofia Ribeiro está a viver um momento difícil com a perda do cão-tai. Esta sexta-feira, dia 13 de janeiro, recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um desabafo. Uma noite de insónias daquelas. O pouco que dormi sonhei com o meu velhote-tai. Começou por dizer. A fome não veio hoje, mas come-se o que dá. Porque mesmo com o coração feito numa uva passa, o sol brilha. A vida não para e o que tem que ser, tem muita força. Obrigada pelas mensagens, acrescentaram.